Estou na cidade de Hasselan, na feira do xerimão. São vários xerimões. Olha isso como é interessante. Comprando xerimão. Olha isso. Na feira de xerimão. Eu acho que esse xerimão aqui é xerimão de leite. Esse aqui. Esse aqui eu não conheço. Se chama aqui, diz que é espaguete. Urbis. Tem vários que eu não conheço. Eu só conheço xerimão de caboclo e xerimão de leite. Mais pra frente, vamos ver esse tipo de xerimão que tem aqui. Eles vendem no caquinho. Eles compram pra fazer decoração pro outono. Olha ele aqui, unidade. Que interessante. Pra decoração. Decoração do outono. Esse aqui. Olha o... Esse aqui como é. Esse aqui lindo. Até giremão preto. Verde ali. Esse aqui giremão é esse. Aqui nem está falando. Tudo pra decoração. Todo ano nessa época tem. Lindo, lindo, lindo. Lindo, 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 lindo. Vamos aqui. Isso aqui é uma cobra. Um pato. E não é caro não. Três euros. Três. Um pato. Isso aqui é decoração. Para criança. E esses também são pra decoração. Essa cidade é uma cidade pequena, olha que interessante, essa aqui é a ponta da cidade. Agora estou chegando, agora vou andar na feirinha de rua, vou ficando por aqui para não estar filmando as pessoas, tchau!